Boa noite, amigos que acompanham os programas do CEAC de Bauru, pelo Facebook, pelo YouTube, também pela Rádio CEAC. Meu nome é Maria Cristina Nardi e eu estou aqui com vocês para apresentar mais uma vez o programa Calma Alma. Neste programa, nós estamos fazendo o estudo do livro O Principiante Espírita, que se trata da segunda parte do livro que é o Espiritismo. Semana passada nós terminamos no item 105 e hoje vamos começar com o 106. É um prazer estar aqui com vocês e eu peço a vocês que elevem os seus pensamentos a Jesus para que nós possamos então fazer uma prece para iniciar o programa. Amado Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade, Muito obrigada por mais esta oportunidade de estudo, de reunião de espíritos com o propósito em comum de aprender a doutrina espírita. Pedimos que sejam todos abençoados, que as lições remanadas do nosso Codificador Allan Kardec e da espiritualidade maior que trouxe as mensagens para ele sejam absorvidas por nós e possam servir de elementos para nosso crescimento espiritual. Muito obrigada e que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, dentro de um sub-item chamado Pluralidade dos Mundos, o item 106 fala o seguinte Se os mundos são habitados, os que os habitam serão em tudo parecidos aos da Terra? Em uma palavra, poderiam viver entre nós e nós entre eles? A forma geral poderia ser quase a mesma, porém o organismo deve ser adaptado ao ambiente em que tem de viver, como os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Se o meio for diverso, como tudo deixa a crer e como parecem prová-los observações astronômicas, a organização deve ser diversa. Não é assim provável que em seu estado normal os habitantes possam mudar de mundo com os mesmos corpos. Isto é confirmado por todos os espíritos. Então, é uma questão um pouquinho de lógica que nós mesmos, seres humanos que vivemos aqui sobre a Terra, se nós, de repente, fôssemos obrigados por uma questão de um desastre natural a sobreviver só na água, a evolução da espécie naturalmente criaria modos para que a gente pudesse fazer isso. Nós poderíamos ter brônquios, aquelas, não sei se é brânquias, acho, o nome que os peixes respiram, para que nós tivéssemos possibilidade de vida. Então, nos demais planetas não há uma garantia de que a forma física seja a mesma, porque a constituição daquele corpo corpo vai ser de acordo com o que o ambiente daquele planeta está exigindo. É uma questão, assim, só de dar uma pensadinha, né? Que as condições atmosféricas, de temperatura, de quantidade de ar, e isso como nós conhecemos, né? Aqui, oxigênio em outros planetas pode ser um outro elemento que possibilite a respiração dos seres. Tudo vai depender disso, de como esses planetas forem constituídos. Então, aqui no livro dos espíritos, nós temos aqui a questão 56, que fala assim, A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de forma alguma. 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, segue-se que há uma organização diferente para os seres que os habitam? Sem dúvida, assim como em vosso mundo, os peixes foram feitos para viver na água e os pássaros no ar. Aqui também no livro dos espíritos, a questão 94. Kardec pergunta aos espíritos de onde o espírito tira seu envoltório semimaterial. E os espíritos respondem do fluido universal de cada planeta. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Ao passar de um mundo para outro, o espírito troca de envoltório, assim como vós trocais de roupa. E o 94A, assim quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm até nós, eles tomam um perispírito mais grosseiro? É preciso, como já dissemos, que se revistam da vossa matéria. Então, é assim, cada planeta tem em sua atmosfera um fluido cósmico, universal, que envolve esse planeta. E nós que moramos aqui na Terra, para formar o nosso perispírito, que é aquele elemento que une o nosso espírito e a nossa alma com o nosso corpo físico, dando uma condição de entrelaçamento entre essas funções, ele é aurido desse fluido cósmico universal. Então, por exemplo, se nós fôssemos pensar em termos de regeneração e nós tivéssemos que nos mudar da Terra para um outro planeta, nós teríamos que descartar o perispírito que foi formado aqui no ambiente terrestre, para formar um novo perispírito com a matéria cósmico universal que existe nesse outro planeta. Então, naturalmente, o nosso perispírito seria diferente e o nosso corpo físico talvez tivesse uma estrutura semelhante, mas não necessariamente igual ao que nós temos aqui na Terra. Tenho também aqui, da Revista Espírita, de março de 1858, na página 110 da Revista, que vocês podem encontrar no site da FEB. Vocês podem ter acesso, dá para buscar no Google pelo assunto que vocês querem pesquisar. É um material onde Kardec complementou muito bem todas as questões espíritas e é um material muito valioso para a nossa informação. Então, Kardec fala assim... Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino, julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos, quando, sob nossos olhos, a providência da natureza se estende com uma solicitude tão admirável até o menor inseto, dando a todos os seres órgãos apropriados ao meio em que devem viver, seja a água, o ar ou a terra, estejam imersos na escuridão ou expostos à luz do sol. Se jamais houvéssemos visto peixes, não poderíamos conceber seres vivendo na água, não faríamos uma ideia de sua estrutura. Ainda há pouco tempo, quem teria acreditado que um animal pudesse viver indefinidamente no seio de uma pedra? Mas, sem falar desses extremos, os seres que vivem sob o forte calor da zona tórrida poderiam existir nos gelos polares? E, entretanto, há nesses gelos seres organizados para esse clima rigoroso, incapazes de suportar a ardência de um sol tropical. Por que, então, não admitir que os seres possam ser constituídos, de maneira a viver em outros globos, em um meio totalmente diferente do nosso? Um pouquinho mais à frente aqui, o Kardec fala... Ainda uma vez, se não temos a prova material e divisor da presença de seres vivos em outros mundos, nada prova que não possam existir organismos apropriados a um meio ou a um clima qualquer. Ao contrário, diz-nos o simples bom senso que deve ser assim, uma vez que repugna a razão, acreditar que esses inumeráveis globos que circulam no espaço não passem de massas inertes e improdutivas. Sim, quando nós pensamos em termos de grandeza de universo, na verdade, aqueles milhões de planetas que existem trilhões, sei lá quantos, que a astronomia moderna mostra cada vez mais, muito mais do que na época de Kardec, a grandeza do nosso universo, que nós podemos compreender, por enquanto, apenas 4%. Ou seja, seria uma imensa prepotência nossa, como seres viventes aqui no nosso planetinha Terra, pensar que não existe vida em planetas diferentes, com estruturas diferentes, corpos diferentes, aurindo o seu perispírito daquele ambiente, do seu fluido cósmico universal presente naquele planeta. Ou seja, nós devemos pensar principalmente com a nossa razão sobre esses aspectos. Embora nós ainda não tenhamos uma prova efetiva, a nossa razão, pelo menos a minha, ela rejeita a vida única na Terra. Eu entendo que, assim como Kardec chegou a essa conclusão, com a orientação dos espíritos, que o universo é habitado. Nós temos aí uma humanidade universal, que vive em muitos planetas, não só aqui na Terra. E a essa humanidade, nós temos que nos lembrar que estamos irmanados, porque Deus é o nosso Pai, e é Pai de todos que Ele criou. Ou seja, nós temos muito mais irmãos do que nós podemos enxergar aqui sobre o nosso planeta. É uma coisa muito grandiosa para nós perdermos essa noção. Ao mesmo tempo, nós vislumbramos a nossa pequenez como seres humanos, que às vezes nós nos sentimos como um grãozinho de areia perante esse universo. Mas, ao mesmo tempo, a nossa grandeza como filhos de Deus, que, unidos, somos uma grande família universal. Isso é fantástico. Eu me sinto acolhida por todos esses irmãos. E eu espero que vocês também, que esse amor que nós sentimos já pelos nossos irmãos aqui da Terra, possa se estender para todos os nossos irmãos que vivem em outros planetas, em outras galáxias. Então, aqui, vou passar agora para o item 107. Supondo-se que sejam povoados esses mundos, estão na mesma posição que o nosso sob o ponto de vista intelectual e moral? Conforme os ensinos dos espíritos, os mundos estão em graus de progresso muito diferentes. Alguns estão no mesmo grau que o nosso. Outros são mais atrasados. Sua humanidade é mais bruta, mais material e mais propensa ao mal. Por outro lado, outros estão muito mais adiantados moral, intelectual e fisicamente. Neles não se conhece o mal moral. As artes e as ciências atingiram grau de perfeição que não podemos compreender. E o organismo físico, menos material, não está sujeito aos sofrimentos, às moléstias, às doenças. Aí, os homens vivem em paz, sem buscar prejudicarem-se uns aos outros, isentos dos desgostos, cuidados, aflições e necessidades que os apoquentam na terra. Há, enfim, outros ainda mais adiantados, onde o invólucro corporal, quase fluídico, está cada vez mais próximo da natureza dos anjos. Na série progressiva dos globos, o nosso não está no primeiro nem no último lugar, sendo um dos mais materializados e atrasados. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas questões que Kardec analisou nos livros básicos e também na Revista Espírita. Então, eu vou começar aqui pelo livro A Gênese. No capítulo 14, item 10. Os espíritos são chamados a viver nesse meio e aí aurem o seu perispírito. Mas, segundo o espírito seja mais ou menos depurado, ele mesmo, seu perispírito se forma das partes mais puras ou as mais grosseiras do fluido próprio do mundo onde se encarna. O espírito aí produz, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai para si as moléculas que se assemelham à sua natureza. Disto resulta este fato capital, que a constituição íntima do perispírito não é idêntica entre todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que povoam a terra ou o espaço circundante. Não ocorre o mesmo com o corpo carnal, que como isso foi demonstrado, está formado dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Também entre todos os efeitos produzidos pelos corpos são os mesmos, as necessidades semelhantes, ao passo que diferem por tudo o que é inerente ao perispírito. Disso resulta ainda que o envoltório perispiritual do mesmo espírito se modifica com o progresso deste, a cada encarnação, se bem que encarnando no mesmo meio. Que os espíritos superiores, se encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm um perispírito menos grosseiro do que o dos indígenas desse mundo. Então, a pureza do nosso espírito, o grau de evolução que nós estamos, é que vai determinar quais partículas desse fluido cósmico que nós vamos atrair para nós, para formar nosso perispírito. Então, uma pessoa que já esteja mais evolução, vai atrair para si partículas mais leves e as que estão menos evoluídas, um pouco mais pesadas. Isso interfere até depois, quando desencarnados, na capacidade de evolução que os espíritos têm, conforme nos falam os escritores que têm trazido notícias do mundo espiritual para nós. E aí, a respeito dessa transição espiritual de um planeta para o outro, nós temos que pensar, em termos de evolução, que nós estamos destinados a viver onde o nosso espírito esteja mais apto a conviver com as criaturas que estão ali naquele planeta. Então, por isso que a doutrina espírita tem a ideia da regeneração, onde a Terra se transformaria de um planeta de provas e expiações em um planeta de regeneração. Então, como Kardec disse aqui, no item 107, os espíritos têm diferentes graus de evolução e vão viver em mundos onde seja compatível com eles. Então, o espírito que é mais evoluído vai viver num mundo mais evoluído e o outro que é menos evoluído num mundo mais grosseiro, mais materializado. A Terra, nós percebemos que está aí, por enquanto, pelo menos, antes que nós consigamos essa transformação espiritual de toda a humanidade, nós ainda estamos vivendo num planeta bem materializado. As pessoas ainda parecem que só enxergam o que é material. Então, aqui no livro, a Gênesis, no capítulo 27, nós temos aqui no item 63. Devendo o bem reinar sobre a Terra, é necessário que os espíritos endurecidos no mal e que poderiam trazer-lhe perturbação, delas sejam excluídos. Deus deixou-lhes o tempo necessário para a sua melhoria, mas tendo chegado o momento em que o globo deve se elevar na hierarquia dos mundos pelo progresso moral de seus habitantes, a estada como espíritos e como encarnados, nele será interditada aqueles que não aproveitaram as instruções que estiveram livres para aí receber. Serão exilados em mundos inferiores, como foram outrora sobre a Terra os da raça adâmica, ao passo que serão substituídos por espíritos melhores. É essa separação a qual Jesus presidirá que está figurada por esta palavra do julgamento final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Aí depois aqui no item 67 do capítulo 17 também, de A Gênese. O julgamento pela via da emigração, tal qual foi definida acima, é racional. Está fundado sobre a mais rigorosa justiça, tendo em vista que deixe eternamente ao espírito seu livre-arbítrio, que não se constitui privilégio para ninguém. Uma igual latitude é dada por Deus a todas as criaturas, sem exceção, para progredir. Que o aniquilamento mesmo de um mundo, ocasionando a destruição do corpo, não ocasionaria nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. Tal é a consequência da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Ou seja, Kardec deixa bem explícito aqui que o que algumas religiões chamam de julgamento final, onde Jesus viria para separar os maus dos bons em um único dia, ele iria separar todos pela classificação que ele fizesse conforme a evolução desse espírito. Então, para Kardec, para os espíritos que nos ensinaram, e na minha opinião muito mais racional, isso é feito diariamente. Deus vai dando oportunidades. Nós temos que encarar as nossas reencarnações como oportunidades que o Senhor nos dá de evoluirmos. As oportunidades, os conhecimentos estão disponíveis para todos. Basta que nós procuremos que nós vamos encontrar. Pessoas dispostas a nos ensinar livros inúmeros escritos por homens encarnados e por desencarnados que podem nos ajudar nessa espiritualização. Ou seja, essa evolução vem se nós estivermos dispostos a fazer essa mudança. E essa disposição envolve nós nos preocuparmos um pouco mais com a parte espiritual e deixando a materialidade de lado. Lembrar que nós somos seres espirituais vivendo no corpo. Aqui também, no livro Obras Póstumas, o Kardec fala um pouquinho sobre perispírito. É no capítulo 5, item 9. Na minha edição, aqui está nas páginas 28 e 29. Os espíritos, como foi dito, têm um corpo fluídico, ao qual se dá o nome de perispírito. A sua substância é aurida no fluido universal ou cósmico, que o forma e o alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e segundo o grau de depuração do espírito. Nos mundos dos espíritos inferiores, a sua natureza é mais grosseira e mais se aproxima da matéria bruta. Aqui eu tenho também um trechinho da Revista Espírita, de março de 1858, nas páginas 111 e 112. Com efeito, eles nos ensinam que todos esses mundos são habitados por seres corporais, apropriados à constituição física de cada globo. Que, entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Ainda mais, sabemos hoje que podemos entrar em relação com eles e obter informações sobre o seu estado. Sabemos, igualmente, que não apenas são habitados todos os globos por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado de seres inteligentes, a nós invisíveis por causa do véu material lançado sobre nossa alma e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, nos globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas. Mas, haverá nessa doutrina alguma coisa que repugne a razão? Não é, ao mesmo tempo, grandiosa e sublime? Ela nos eleva por nossa própria pequenez. Bem, ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Então, gente, é assim, dentro dessa revista aqui, vocês vão encontrar uma história que os espíritos explicam para Kardec, né? Que tem a ver com aquela classificação dos espíritos que ele dá no livro dos espíritos, né? Então, esses espíritos, eles vão se agrupando. Parece que é uma energia que nos move a nos agruparmos sempre com pessoas que têm afinidades com o nosso estado evolutivo. Então, esses mundos diversos aí, eles são habitados por essas pessoas, por esses espíritos que detêm aí a mesma constituição moral que nós, né? Então, é uma divisão meio que moral. Ele fala assim, aqui na página 113, Ser-nos-á, pois, muito fácil fazer uma ideia do estado moral de um mundo qualquer conforme a natureza dos espíritos que o habitam. De algum modo, poderíamos descrever sua legislação, traçar o quadro de seus costumes, de seus usos e de suas relações sociais. Então, para isso, depois ele vai fazendo toda uma divisão. Eu convido a vocês a baixarem aí essa revista e lerem, porque é muito interessante, viu, pessoal? E assim, não é demais falar que seria muito mesquinho mesmo, como Kardec fala ali na revista, que nós pensássemos que nós somos os únicos habitantes do universo, os únicos merecedores de termos sido criados por Deus e de merecermos o seu amor, né? Então, é uma hora que nós temos que abrir a nossa mente para pensar que Deus é infinitamente justo, misericordioso e criativo, né? Ele sempre criou e sempre vai continuar criando os seres, né? Então, agora vamos passar para o próximo subtítulo aqui, que fala sobre a alma, começando no item 108. Kardec pergunta, qual é a sede da alma? Os espíritos respondem, A alma não se localiza, como comumente se acredita, em um ponto particular do corpo. Forma com o perispírito, um conjunto fluídico penetrável, assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual forma um ser complexo. A morte não é assim, mais que um desdobramento. Podemos imaginá-los como dois corpos parecidos na forma, confundidos um no outro durante a vida e separados após a morte. Na ocasião da morte, um deles é destruído, enquanto o outro subsiste. Durante a vida, a alma age mais particularmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ao mesmo tempo, é interna e externa, isto é, irradia para fora, podendo mesmo isolar-se do corpo, transportar-se para longe e aí manifestar sua presença, como provam a observação e os fenômenos sonambúlicos. Então, pessoal, os espíritos trouxeram aqui informações importantes para nós, que eu gostaria de expor para vocês. Então, aqui no livro dos espíritos, na introdução, gente, logo no começo, aqui no item 2, o Kardec, ele faz uma distinção à palavra alma, porque ela é utilizada com diversos sinônimos, né? Então, ele explica primeiro isso para dizer qual vai ser a compreensão que nós, espíritas, devemos dar a esta palavra, né? Então, ele explica aqui que, segundo alguns, a alma é o princípio da vida material e orgânica, não tem existência própria e se dissipa com a vida. É o materialismo puro. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, haveria para todo o universo apenas uma única alma que distribui faíscas entre os diversos seres inteligentes ao longo de suas vidas. Após a morte, cada faísca retornaria à fonte comum, onde se confundiria com o todo, como os riachos e os rios retornam ao mar, de onde vieram. Então, é uma ideia da alma universal que é conhecida como panteísmo, né? Que quando os corpos morrem, aquela faísca que seria a nossa alma, ela não é individualizada, ela volta para essa alma maior que seria Deus. E, por fim, para outros, enfim, a alma é um ser moral distinto, independente da matéria e que, após a morte, conserva sua individualidade. Essa acepção é indiscutivelmente a mais generalizada, pois tanto sob este como sob outro nome, a ideia de um ser que sobrevive ao corpo encontra-se em estado de crença instintiva, independente de qualquer ensinamento entre todos os povos, qualquer que seja seu grau de civilização. Essa doutrina segundo a qual a alma é a causa e não o efeito é a doutrina dos espiritualistas. Mais à frente, aqui Kardec fala, acreditamos que o mais lógico seja considerada essa palavra em seu sentido mais popular, razão pela qual denominaremos alma a parte individual e não material do ser, aquela que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Aí, depois, Kardec vem perguntar aos espíritos, aqui, é... Na questão 134 do livro dos espíritos, o que é alma? Um espírito encarnado. 134a, o que era alma antes de se unir ao corpo? Espírito. 134b, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos com a mesma coisa? Sim, as almas nada mais são que espíritos, antes de se unir ao corpo, a alma é um ser, é um dos seres inteligentes que povoam um mundo invisível e temporariamente revestem um envoltório carnal para purificar-se e instruir-se. Então, aqui, eu li essas questões aqui para que nós possamos distinguir. Alma e espírito são a mesma coisa, é que aqui os espíritos designam espírito os desencarnados e alma os espíritos quando estão encarnados. Então, é só uma questão de semântica, não tem, assim, distinção nenhuma. Ok? Na questão 139, Kardec pergunta, certos espíritos e antes deles, alguns filósofos, assim definiram a alma, uma faísca anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição, isso depende da acepção das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? E aí, Kardec faz uma observação aqui nessa questão. A palavra alma é empregada para exprimir coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio da vida e nesse sentido é correto dizer de maneira figurada que a alma é uma faísca anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras referem-se à fonte universal do princípio vital, do qual cada ser absorve uma porção que retorna ao todo após a morte. Essa ideia não exclui absolutamente a de um ser moral distinto independente da matéria e que conserva sua individualidade. É a esse ser que se chama igualmente de alma e é nesse sentido que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Ao fornecer diferentes definições de alma os espíritos falaram de acordo com a aplicação que davam a palavra e segundo as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. isso decorre da insuficiência da linguagem humana que não dispõe de uma palavra para cada ideia. Daí a origem de tantos equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos primeiramente nos entender quanto ao uso das palavras. E aqui também na questão 140 o que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos comandando dessa forma cada uma das funções do corpo? Isso também depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se o que se entende por isso é o fluido vital essa teoria está com a razão. Se o que se entende por alma é o espírito encarnado está equivocada. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário sem para isso dividir-se. E é na 141 há algo de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é externa e que envolvem o corpo? A alma não está trancada no corpo como um pássaro numa gaiola. Ela brilha e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou o som em torno de um centro sonoro. Assim pode-se dizer que ela é exterior mas nem por isso é o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios um sutil e leve o primeiro que chamamos perispírito o outro grosseiro material e pesado que é o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios como germe dentro do caroço. Já o dissemos que também na questão 146 A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não mas se encontra mais particularmente na cabeça dos grandes gênios e de todos que pensam muito e no coração daqueles que têm grande sensibilidade e que dedicam suas ações à humanidade. Então eu acho importante falar para vocês também todas essas questões para porque são teorias que existem aí essa principalmente essa do panteísmo que eu falei que as faíscas voltariam para o todo que é que os espíritos denominam fluido vital e o Kardec ele tem ele trouxe aqui no capítulo 4 do livro dos espíritos todo um capítulo falando desse princípio vital e eu achei importante trazer para vocês para que vocês consigam distinguir quando se fala espírito perispírito corpo físico fluido vital fluido cósmico universal é importante que nós espíritas saibamos o que essas coisas significam para que a gente entenda a função de cada um e assim possa ter uma compreensão maior né então aqui é na questão 62 o kardec pergunta qual é a causa da animalização da matéria sua união com o princípio vital 63 o princípio vital reside num agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria orgânica em resumo é um efeito ou uma causa as duas coisas a vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria esse agente sem a matéria não é a vida da mesma forma que a matéria sem esse agente não vive o princípio vital da vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam e aqui na eu quero ler para vocês apenas uma umas palavras de Kardec na questão 67A que ele explica que o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe seu impulso da atividade íntima ou princípio vital que neles existe o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos a ação destes conserva e desenvolve a atividade do agente vital mais ou menos como o atrito produz o calor e aqui na questão 70 vou ler também só um trechinho porque é uma questão muito grande ele fala os órgãos estão por assim dizer impregnados de fluido vital esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite uma comunicação mútua no caso de determinadas lesões e restabelece funções momentaneamente suspensas mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos são destruídos ou profundamente alterados o fluido vital é incapaz de transmitir lhes o movimento da vida e o ser morre aí mais para frente aqui no finalzinho o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro aquele que tem fluido vital a mais pode doar aquele que tem menos e em certos casos prolongar uma vida prestes a extinguir se então esse fluido vital que é uma energia que movimenta os nossos corpos físicos ela pode ser usada para magnetização para passes né e essa pode ser transmitida né ela movimenta o nosso corpo físico e ela permanece na terra no nosso ambiente físico quando o nosso corpo morre e ela pode ser reaproveitada por outros seres que estão se formando na nas no útero de suas mães né e é um fluido que permanece conosco em movimento em todo nosso corpo enquanto nós estamos vivos né então esse fluido vital é diferente de alma né a nossa alma nosso espírito ele sobrevive a nossa morte ele vai permanecer individualizado e vivo depois da morte do nosso corpo físico e o perispírito ele também ele não é destruído ele também com a nossa morte ele permanece vivo ele acompanha o espírito porque ele é necessário como um intermediário para quando nós reencarnarmos nós termos essa forma física é o perispírito que vai dar para nós a nossa forma física dentro do útero da nossa mãe ele vai fazer a conformação para que o nosso corpo seja formado né então é um pouquinho complexo mas eu quis trazer para vocês essas informações para que vocês possam ir aí distinguindo tudo isso eu trouxe aqui para essa questão também aqui na Gênese no livro A Gênese do Allan Kardec no capítulo 10 e tem 16 18 19 fala um pouquinho também do princípio vital sem falar do princípio inteligente que é uma questão à parte há na matéria orgânica um princípio especial inacessível e que não pode ainda ser definido é o princípio vital este princípio que é ativo no ser vivo está extinto no ser morto mas não deixa de dar à substância propriedades características que a distinguem das substâncias inorgânicas a química que decompõe e recompõe a maioria dos corpos inorgânicos pode decompor os corpos orgânicos mas nunca chegou a reconstituir mesmo uma folha morta prova evidente que há nesta alguma coisa que não existe nas outras e aqui no 18 e 19 o oxigênio o hidrogênio o azoto e o carbono em se combinando sem o fluido vital não formariam senão um mineral ou corpo inorgânico o princípio vital modificando a constituição molecular desse corpo lhe dá propriedades especiais em lugar de uma molécula mineral tem-se uma molécula orgânica a atividade do princípio vital é mantida durante a vida pela ação do desempenho dos órgãos como calor pelo movimento de cotação de uma roda que essa ação cesse pela morte o princípio vital se extingue como calor quando a roda cessa de girar mas o efeito produzido sobre o estado molecular do corpo pelo princípio vital subsiste depois da extinção desse princípio como a carbonização da madeira depois da extinção do calor na análise de corpos orgânicos a química encontra bem os elementos constituintes oxigênio hidrogênio azuto e carbono mas não pode reconstituí-los porque não existindo mais a causa ela não pode reproduzir o efeito ao passo que pode reconstituir uma pedra no 19 tomamos por comparação o calor desenvolvido pelo movimento de uma roda porque é um efeito vulgar conhecido de todo mundo e mais fácil de se compreender mas seria mais exato dizer que na combinação dos elementos para formar os corpos orgânicos ele se desenvolve da eletricidade os corpos orgânicos seriam assim verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas estão nas condições requeridas para produzir a eletricidade é a vida que param quando cessam essas condições é a morte segundo isso o princípio vital não seria outro que a espécie particular de eletricidade designada sob o nome de eletricidade animal liberada durante a vida pela ação dos órgãos e cuja produção se suspende na morte para a cessação dessa ação então nós temos que pensar no nosso corpo como se fosse um eletrodoméstico por exemplo o nosso corpo sem esse fluido vital sem essa eletricidade seria como nosso liquidificador paradinho na nossa bancada ele não pode funcionar aí nós ligamos na tomada vem a eletricidade produzida aí pelos vários meios e então nós podemos colocar em atividade aquele liquidificador é uma comparação muito simplória né vocês me desculpem mas é para melhor compreensão esse fluido vital então é ele que anima o nosso corpo e dá condição para que o nosso espírito a nossa alma permaneça junto desse corpo e é toda uma simbiose que existe aí corpo perispírito espírito ou alma e esse fluido vital se movimentando no nosso corpo para que nós possamos estarmos vivos né quando ele se extingue nós morremos é assim que acontece e isso quando há uma falha dos nossos órgãos né quando nós realmente não temos mais condições nosso corpo físico de sobreviver então esse o nosso corpo físico se dissolve né as moléculas do nosso corpo retornam para o ambiente e vão ser reaproveitadas na constituição de outros seres né e vai ser reaproveitado e o nosso fluido vital também retorna para o ambiente e vai ser reaproveitado quando novas vidas surgirem aí agora eu vou passar para a questão 109 a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo ou anteriormente a este após a existência da alma é esta uma das questões mais importantes porque da sua solução provém as mais graves consequências é a única capaz de explicar inumeráveis problemas até hoje insolúveis por não terem nela pensado de duas coisas uma ou a alma existia ou não existia antes que fosse formado o corpo não pode haver meio termo admitindo-se a pré-existência da alma tudo fica lógico e naturalmente explicado sem ela temos tropeços a cada passo e até alguns dogmas da igreja ficam sem justificação o que tem levado muitos homens que pensam a incredulidade os espíritos resolveram a questão de modo afirmativo e os fatos como a lógica não deixam dúvida a respeito da pré-existência então aqui é uma questão que nós espíritas acreditamos na pré-existência da alma ao corpo nós quando reencarnamos trazemos através do perispírito a formação de um corpo que vai nos dar condição de passar por essa experiência material e num determinado momento Deus criou esse espírito simples e ignorante ele teve a sua primeira encarnação numa forma muito rústica rudimentar que nós fomos evoluindo através das infinitas reencarnações que nós tivemos mas depois dessa primeira criação que foi feita por Deus e esse espírito mantém a sua individualidade e vai evoluindo vai passando de um ser simples e ignorante a ter essa percepção do mundo até que ele tenha condições de ter um livre arbítrio e de se transformar num ser pensante que tem sua consciência vai se individualizando então essa a importância que Kardec traz para nós nessa questão eu trouxe para vocês a Gênese capítulo 11 item 7 e 8 no meu aqui na minha edição está nas páginas 135 e 136 o item 7 e o item 12 7 8 e 12 é é é é é o que Deus lhe faz dizer pelos seus mensageiros que aliás o homem poderia deduzir ele mesmo do princípio da soberana justiça que é um dos atributos essenciais da divindade é que todos têm o mesmo ponto de partida que todos são criados simples e ignorantes com uma igual aptidão para progredir pela sua atividade individual que todos atingirão o grau de perfeição compatível com a criatura pelos seus esforços pessoais que todos sendo filhos de um mesmo pai são o objeto de uma igual solicitude que não há nenhum mais favorecido ou melhor dotado que os outros e dispensado do trabalho que seria imposto a outros para alcançar o objetivo ao mesmo tempo que Deus criou mundos materiais de toda a eternidade igualmente criou seres espirituais de toda a eternidade sem isso os mundos materiais estariam sem objetivo conceber-se antes os seres espirituais sem os mundos materiais que estes últimos sem os seres espirituais são os mundos materiais que devem fornecer aos seres espirituais os elementos da atividade para o desenvolvimento da sua inteligência e aqui o item 12 desde que um espírito nasce na vida espiritual deve para o seu adiantamento fazer uso de suas faculdades de início rudimentares por isso ele reveste um envoltório corporal apropriado ao seu estado de infância intelectual envoltório que deixa para revestir um outro à medida que as suas forças aumentam ora como em todos os tempos houve mundos e que esses mundos deram nascimento a corpos organizados próprios a receberem os espíritos de todos os tempos os espíritos encontraram qualquer que fosse o seu grau de adiantamento os elementos necessários à sua vida carnal e aqui também eu trouxe a questão 789 do livro dos espíritos o progresso dos povos realça a justiça da reencarnação homens de bem fazem esforços louváveis em prol do adiantamento moral e intelectual de uma nação a nação transformada será mais feliz neste mundo e no outro que seja mas durante sua lenta marcha através dos séculos milhares de indivíduos morrem a cada dia qual é o destino de todos que sucumbem no trajeto sua inferioridade relativa priva-os da felicidade reservada aos que chegam por último ou sua felicidade é relativa a justiça a justiça divina não poderia consagrar tal injustiça pela pluralidade de existências o direito à felicidade é igual para todos pois ninguém está deserdado do progresso aqueles que viveram no tempo da barbárie podem retornar na época da civilização no mesmo povo ou em outro o que faz com que todos tirem proveito da marcha ascendente já o sistema de unidade de existências apresenta aqui uma outra dificuldade segundo esse sistema a alma é criada no momento do nascimento portanto se um homem é mais adiantado que outro é porque Deus criou para ele uma alma mais adiantada por que esse privilégio que mérito tem ele que não viveu mais que um outro muitas vezes até menos para ser dotado de uma alma superior mas não é esta a principal dificuldade em mil anos uma nação passa da barbárie à civilização se os homens vivessem mil anos seria concebível que nesse intervalo tivessem tempo de progredir mas todos os dias morrem pessoas de todas as idades renovam-se continuamente de tal forma que a cada dia os vemos aparecer e desaparecer ao cabo de mil anos não há mais traços dos antigos habitantes a nação passou de bárbara à civilizada e quem foi que progrediu os indivíduos outrora bárbaros mas eles estão mortos há muito tempo então foram os recém-chegados mas a sua alma é criada no momento do nascimento essas almas não existiam nos tempos bárbaros e então seria preciso admitir que os esforços empenhados para civilizar um povo tem o poder não de melhorar almas imperfeitas mas de fazer com que Deus crie almas mais perfeitas então vocês me desculpem o texto é longo me desculpem até de passar um pouquinho o tempo do programa para fazer essa leitura para vocês mas é que eu entendi que é muito importante a gente pensar nessa logicidade da criação de almas diferentes Deus não seria justo se ele criasse um mais inteligente mais evoluído que já tem uma compreensão do mundo isso pensando só em termos de terra da nossa terra que é o que nós conhecemos e um outro ser é totalmente ignorante não tem conhecimento de nada mesmo que você o coloque numa escola ele ainda está num nível que ele não consegue adquirir aquele conhecimento que às vezes uma criança faz muito melhor crianças que desde a infância já sabem tocar um instrumento que sabem várias línguas ou seja Deus é justo se nós pensamos que Deus é justo nós temos que pensar que as almas foram criadas antes da nossa encarnação e que elas são criadas incessantemente motivo pelo qual nós temos no mesmo planeta pessoas que têm um desenvolvimento muito maior que as outras e nós temos que compreender isso como um sistema que Deus criou para permitir o nosso progresso que são as reencarnações é uma forma de justiça e de amor que Deus traz para todos nós então por isso que nós temos que compreender essa nossa evolução como uma forma de amor que Deus tem por todos nós e criou então as nossas almas nossos espíritos anteriormente aos nossos corpos e os corpos são apenas vestimentas que nós utilizamos para irmos cada vez mais aperfeiçoando os nossos espíritos até que nós cheguemos a ser espíritos puros de espíritos ignorantes e simples até espíritos puros é uma escala muito grandiosa que nós não temos nem noção do que é isso as subdivisões que Kardec deu aqui no livro dos espíritos meramente informativa porque entre uma escala e outra vão existindo gradações às vezes um espírito se desenvolve mais intelectualmente e menos moralmente o outro se desenvolve mais moralmente e menos intelectualmente aí até chegarem àquele equilíbrio para poderem aí desenvolver todo esse trabalho espiritual até chegar ao espírito puro são muitas encarnações meus amigos bom então vamos encerrar por hoje aqui na questão 109 vamos começar o próximo programa na questão 110 ok e vamos encerrando agradeço a vocês por terem acompanhado o programa pela paciência que às vezes eu trago muitas leituras mas é que eu acredito que enriquece muito vocês saberem as fontes para facilitar também para que vocês criem o hábito de procurarem nas fontes da doutrina os livros básicos todas as informações que vocês precisam para se inspirarem e terem esse conhecimento que vocês tenham uma ótima semana um bom fim de semana que Deus abençoe vocês e que na próxima semana vocês possam estar aqui comigo em mais um programa Acalma a Alma convido vocês também a assistirem os demais programas que o Centro Espírita Amor e Caridade disponibiliza aí no Youtube no Facebook e na Rádio SEAC são as palestras o SEAC no Lar de quarta-feira tem o programa Reencontro o programa Pinga Fogo as palestras Perguntando e Aprendendo temos muitos programas interessantes para vocês aí na nossa grade diária aí tá vocês possam estar acompanhando a gente aí então vamos elevar nossos pensamentos a Jesus Jesus amado Mestre ao encerrarmos este programa nós vos damos graças porque a sua infinita sabedoria e misericórdia ajudaram o nosso Deus a criar o nosso mundo a formarem o nosso corpo o nosso planeta como ele é desde o início dos tempos muito obrigado muito obrigada por todo o seu esforço Jesus por ser nosso governador do planeta e ir aperfeiçoando cada vez mais as formas de vida existentes aqui neste planeta e nos demais que circulam todo o nosso universo peço peço as suas bênçãos para todos aqueles que estiveram nos acompanhando que eles possam compreender a grandeza da criação divina e assim compreendendo que eles possam amar a Deus de todo o coração de toda a força de todo o espírito e assim possam se aproximar cada vez mais de uma vida mais espiritual e menos material abençoa todo o nosso planeta toda a nossa humanidade Jesus traz para nós a tua paz e a tua luz que assim seja e graças a Deus e a tua luz